Bom rapaziada, é o seguinte cara, agora que temos a Bankai aqui no nosso Project Mugetsu, a meditação tem sido uma coisa mais difícil aqui que você tem que fazer rapaziada, mas temos agora alguns métodos mais tranquilos de fazer essa meditação, beleza? E hoje rapaziada, eu vou explicar pra vocês basicamente o melhor método aqui pra você conseguir fazer a meditação de um jeito certo e de tranquilo, beleza rapaziada? Pegar a leva 75 pra você desbloquear sua Bankai, beleza? Então vem comigo. Beleza rapaziada, como vocês podem ver aqui, eu já tô aqui rapaziada, no local do Rubber, beleza? No Rubber aqui rapaziada, você basicamente vai vir aqui no Conquista do Roguioco, beleza? Porque nesse local aqui rapaziada, temos aqui algumas poções. É o seguinte rapaziada, primeiramente a gente vai ter que lutar aqui nesse Conque do Roguioco aqui, beleza? E cara, eu tô no time azul, só tem duas pessoas no time azul. Caraca, eu tô sozinho no time azul, quer dizer, só tem um cara no time vermelho, então, pô, acho que é Dalio né rapaziada, vou destruir isso aqui, pera aí. Beleza rapaziada, 11 mil pontos ali na brincadeira, quando eu sair vai dobrar né, vai tá uns 25 mil pelo menos, beleza? 20 mil rapaziada. Pegamos aqui rapaziada, 20 mil pontos, beleza? Então é o seguinte cara, a partir de agora vamos fazer o seguinte, vamos comprar aqui essas potes, não, essas aqui rapaziada, beleza? Vamos comprar as potes de game mod, beleza? 20 mil dá umas 200 aqui, pelo menos umas 195 eu vou comprar aqui, porque é meio bugado esse negócio, eu não quero... Beleza rapaziada, comprando aqui 195 potes, beleza? Pá, collect your money, beleza, pá. Aí beleza rapaziada, é o seguinte cara, a partir do momento que você comprar essas poçãozinhas aqui, rapaziada, você vai ter que consumir elas, beleza? Vai tá aqui ó, a moeda do modo de jogo vai aumentar aqui, quando tiver 45 rapaziada, você vai lá e comprar as poçãozinhas de meditação, beleza? E beleza rapaziada, é o seguinte cara, eu tenho aqui já altas poções de meditação, que está, não, essa aqui não, essa aqui rapaziada, 3 poçãozinhas de meditação, então rapaziada, vamos equipar essa brincadeira aqui e vamos lá para o jogo normal, beleza? Então beleza rapaziada, é o seguinte cara, chegando aqui rapaziada, com a poçãozinha na mão, essa aqui é a poçãozinha de meditação, beleza rapaziada? E é o seguinte cara, com essa poção de meditação, você pode consumir ela e você vai conseguir dois níveis de meditação de uma vez só rapaziada, você não vai nem precisar treinar. Então beleza, vem aqui, vamos aqui no inventário para você ver, dá uma olhada rapaziada, olha lá, eu estou level 83, eu usei algumas aqui, estou level 83 rapaziada, mas olha só, se eu vim aqui e usar uma rapaziada, olha só, Você conseguiu um level de meditação, upado, upei rapaziada, se liga lá, estava em 83, foi para 85 rapaziada, está vendo? Muito simples, muito tranquilo, essa poçãozinha de meditação, ela já aumenta em dois níveis, você não precisa ficar aqui ó, apertando W, A, S, D, W, W, tá ligado? Não precisa disso rapaziada, então é bem tranquilo, bem simples e eu espero que você possa pegar sua bancada em breve aí meu mano, tamo junto cara, forte abraço e é nóis! Tchau, tchau!